Eu tive um sonho esta noite Que acordei preocupado Sonhei que o meu amor Comigo tinha brigado No sonho eu muito chorava Replorava meu benzinho Por favor não me despreza Jamais acostumo sem os seus carinhos Mas isto não passa de um pesadelo Motivo pra briga não vejo E agora vou ver se meu bem Ainda me espera com um doce beijo Estou amando demais Porque este é meu amor primeiro Estou amando demais Porque este é meu amor primeiro Acontece que quase não durmo Quando durmo vem um pesadelo E agora eu estou com medo Este medo me mata aos poucos Se meu bem não tiver me esperando Eu tenho certeza que vou ficar louco Mas isto não passa de um pesadelo Motivo pra briga não vejo E agora vou ver se meu bem Ainda me espera com um doce beijo